E aí galera, salve rapaziada Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês para falar um pouco hoje da vermifugação que a gente vai fazer nos animais aqui de reposição da retria vai trabalhar com uma ivermectina 3000% e vamos também trabalhar com modificador orgânico anabolic, acho que alguém já deve ter ouvido falar se não, deixa no comentário embaixo alguma pergunta eu estou usando pela primeira vez esse anabolic e a ivermectina é de uma marca que eu não vou citar o nome, mas eu vou também estar utilizando pela primeira vez não estou ganhando nem nada com divulgação só vou utilizar aqui nos animais está com uma deserrada macho para recria para recria a gente vai recriar por mais um ano, um ano e meio deserradas melhores cruzadas também aqui tudo com uma média de 200, 210 kg a gente adquiriu recente vamos fazer esse trabalho de granificação vai entrar na época das águas e vai repetir novamente com 90 dias a gente tem feito aqui um trabalho semelhante eu tenho tido satisfação, resultado positivo a gente tem feito também uma suplementação com proteínado 02 para iniciar e depois a gente finalizar com 03, 04 dependendo da nossa necessidade para finalizar a carcaça dos animais aqui é só para mostrar para vocês um pouco do nosso dia-a-dia como é tem umas vacadas aqui também, um boi aberdim está aqui do nosso lado e ainda tem uns tourinhos que vai passar pelo mesmo procedimento ele vai estar refugando, dando os medicamentos e é isso galera aí está vindo mais vídeos depois explicando um pouco mais sobre o dia-a-dia sobre esse passo a passo se estiver chegando, vamos se inscrever no canal vamos fortalecer a gente está aqui para passar informações adquirir informações e eu sou iniciante também no meio, pecuária e estamos aqui se estiver chegando, vamos fortalecer vamos se inscrever no canal e conto com vocês é isso aí galera, vocês estão vendo